Glória a Deus Duas coisas, eu estou realmente bem emocionado por estar aqui E louvo a Deus por esse momento, por esse tempo Deus sabe todas as coisas E é muito bom nós estarmos juntos Muito bom isso tudo Estou emocionado por esse momento na vida do Jaime Que hoje é a consagração do seu neto também E eu sei, o Senhor tem tecificado no meu coração Que eu não sei em que momento desse culto E eu não sei pela oração ou por intermédio de quem quer que seja Mas o Senhor vai te visitar com cura Ele quer te curar Ele é o Jeová Rafa E eu estou te falando de uma cura específica no teu físico Também na tua alma Eu não sei de que forma e te falo não sei de que momento E não sei qual é a maneira Eu só sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Então descansa a tua vida no Senhor Porque você vai sair daqui curado em nome E na autoridade de Jesus para a honra E para a glória do nome dEle Amém, querido? Fala para o teu irmão Meu irmão, você é mais do que feliz Repete para ele Para ele não ter dúvida Você é mais do que feliz Você é um bem-aventurado Amém, queridos? Fala para ele Você é um bem-aventurado Amém? Um bem-aventurado Ele é mais do que feliz Porque ele não está embasado na felicidade que o mundo propõe Na felicidade que a mídia propõe Na proposta do príncipe deste mundo Ele está embasado naquilo que diz a palavra de Deus E acerca disso E acerca dessas bem-aventuranças Que eu quero compartilhar E nós juntos fazermos uma reflexão essa manhã Porque você é esse bem-aventurado, irmãos O bem-aventurado passa muitas vezes por algumas situações Que na realidade a gente não entende muito Mas graças a Deus Porque não é para entender mesmo É para obedecer Porque o Senhor A palavra dele diz lá em Filipenses Que a boa obra que ele começou Ele vai terminar Amém, queridos? E antes de nós fazermos essa reflexão no texto Eu quero realinhar alguns conceitos Porque eu quero falar aos bem-aventurados E eu sei que vocês o são Mas cientes e muito conscientes Do nosso papel, do seu papel No meio em que nós vivemos Eu vejo, eu estava até conversando com o bispo um pouco antes O como muitas vezes o evangelho tem sido colocado E a forma como tem sido colocado E o quanto isso tem sido deturpado Então é bom a gente realinhar alguns conceitos Algumas questões Isso tudo para honra e glória em nome do Senhor E depois a gente refletir Acerca dessas bem-aventuranças Amém? Eu pedi para o Ariel me ajudar ali O servo de Deus Eu pedi para ele fazer o bigode também, viu bispo? Porque já está Não tem, não dá jeito mais Está muito grande esse bigode aí, meu irmão Tem alguns slidezinhos que eu quero passar Para a gente realinhar A primeira questão Presta bem atenção em nome de Jesus É nós sabermos que nós fomos chamados Para exercer uma influência no meio que nós vivemos Na nossa casa No nosso convívio social Onde nós estudamos Onde nós trabalhamos Mas entenda que a nossa influência Nunca poderá ser melhor ou maior Do que o nosso caráter Nós somos sal da terra E somos luz do mundo E que por muitas vezes Nós queremos exercer isso Que é um chamado e um comissionamento do Senhor Mas nós precisamos tratar o caráter As características As competências Os dons Os talentos que Deus nos deu Para aí sim exercermos a influência De acordo com o caráter Que o Senhor nos tem dado Não adianta nós queremos exercer influência Sem tratar o nosso caráter Não adianta nós queremos nos envolver Com aquilo que é o desejo A vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus Sem que esse caráter seja tratado A nossa influência Nunca vai poder ser melhor Do que o nosso caráter Amém? Você me ama? Diga amém Amém Segundo slide aí, Ariel, por favor Aquilo que nós cremos Vai sustentar sempre o que nós somos E o que nós temos Qualquer inversão Nesse valor Não é verdade Eu pus aí uma figura De um avião Porque o motor do seu avião Desse avião É o que sustenta É o que dá sustentação Aquilo que o avião é E aquilo que o avião tem Um avião De passageiro normal Tem 100 mil toneladas É uma loucura Ele inopera a lei da gravidade Mas não quebra Agora querido Aquilo que nós queremos Aquilo que nós entendemos no Senhor A palavra que foi plantada No nosso coração Que gerou fé Porque a fé você sabe Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus É isso que nos dá sustentação Isso está muito além Daquilo que eventualmente Nós possamos ter Isso está muito além Daquilo que eventualmente Nós somos É isso que é o mais importante Da nossa vida Amém querido Nós estamos falando aqui Para os bem-aventurados Amém Outro conceito Outra questão Muda aí Ariel por favor Nós temos escutado isso Eu me converti A uns 17 anos de idade Já vai fazer 37 anos Que eu estou aí A gente cresceu No evangelho Muitos aqui Entendendo que igreja É hospital Que nós vamos para a igreja Porque a igreja é hospital E que lá não precisamos Ser tratados E a igreja tem que Tratar todas as pessoas Deixa eu te falar uma coisa Meu irmão A igreja não é o hospital Se a igreja for Alguma coisa parecida Com o hospital Pode pôr o próximo slide Por favor Ela é uma escola de medicina Nós estamos aqui Formando médico Ela tem aqui Um pronto atendimento Para quem chegar ferido Para quem chegar doente Para quem chegar Com qualquer tipo de enfermidade Essa pessoa Esse irmão Ele vai ser tratado Por aqueles que estão Sendo formados aqui E ele rapidamente Vai ser tratado E vai entrar para essa escola Porque ele tem que gerar fruto Quantas vezes nós temos visto Irmãos Que estão na igreja Há 20, há 30, há 40 anos Com as suas enfermidades Entendendo que a igreja É um hospital E tem que tratar dele Meu irmão, minha irmã Nós temos aqui que dar fruto A igreja não é hospital A igreja é formadora De homens e de mulheres Curados, sarados, aptos Desejosos Para curar outros Desejosos Desejosos em ver Pessoas capacitadas E nós temos que romper Com isso Em nome de Jesus Romper com esse conceito Amém, querido Outro conceito Muitos de nós Entendemos Que somos voluntários Se eu perguntar aqui Quem quer ser voluntário Todo mundo vai levantar a mão Deixa eu te contar Uma coisa aqui, querido O voluntário Embora não remunerado Ele deseja reconhecimento O voluntário Embora não remunerado Entendendo que ele foi chamado Para uma obra Pode-se dizer até sublime Mas ele deseja Ardentemente no seu coração Que ele seja reconhecido E quando não há um reconhecimento Ele abre mão Ele não é engajado Nós somos chamados Para obedecer uma ordem Um engajamento Nós não somos voluntários Querido Nós temos que acabar com isso Em nome de Jesus Nós somos cristãos Em tempo integral Nós somos discípulos Em tempo integral Nós somos chamados Para seguir o Senhor Expulsar demônios Curar enfermos Libertar cativos Ressuscitar mortos Isso é em todo tempo Em toda hora E em todo lugar O voluntário abre mão Com muita facilidade Quando ele encontra Qualquer tipo de dificuldade Porque a ordem Pode passar o próximo slide Por favor A palavra de Deus Diz que a ordem é ir Você conhece isso Da grande comissão Lá em Marcos 16,15 Em Mateus 28 Onde o Senhor fala Ide Ele não fala Ide Se der tempo Se você conseguir encaixar Na tua agenda Se você eventualmente Entender que você é um voluntário E você vai priorizar Todas as questões Importantes Concernentes Inerentes A tua vida E aí sim Você vai fazer o Ide Paz do Senhor Paz do Senhor A ordem é ir Ide Por todo mundo E pregai O Evangelho A toda criatura Então esqueça Que você é voluntário Você foi chamado No ventre Da tua mãe Você foi engajado A marca Do sangue De Jesus Cristo Caiu sobre a tua vida Isso é inconteste Isso é eterno Você está Nas mãos do Senhor Ele ora Falando acerca disso E ninguém Poderá tirá-lo dela Mas você tem que manifestar Os frutos Dessa justiça E desse chamado A ordem É ir E a ordem Pode passar o outro Por favor É agir Todos precisam saber E você Precisa falar Fala pro teu irmão Meu irmão Abre a tua boca Amém A palavra de Deus Diz querido Que a criação Geme A criação Está gemendo Na expectativa Da manifestação Dos filhos De Deus O meu filho Pedro Que é design gráfico Ele criou lá Um cartãozinho Viu bispo Escrito assim Jesus te ama E ele quer falar contigo E ele fez Sei lá Uns 500 cartões Começou a distribuir Aquele negócio Pegou fogo na igreja Todo mundo quer O cartãozinho A Sueli É a expert Em distribuir cartãozinho Onde o povo passa Está dando esse cartão As reações São as mais adversas Assim É uma diversidade De reações Tem gente que chora Tem gente que ri Tem gente que agradece Tem gente que confessa Eu precisava muito disso Mas nós precisamos falar As pessoas estão sedentas Amém queridos? Outro conceito Rapidamente por favor O líder Ele precisa mandar Porque por muitas vezes Nós estamos esperando aqui A direção dos líderes Dos pastores Dos bispos E se o bispo não falar E se o bispo não ordenar Querido Nós não temos que esperar A ordem daquilo Que nós já sabemos O que devemos fazer Você não precisa perguntar Aquilo que você já sabe Nós temos o ato De pedir para o Senhor Inclusive aquilo que nós já temos Amém? Nós pedimos alegria Quando nós já temos A alegria pelo fruto Alegria Paz Alegria Bondade Benegridade Paz Paciência Mancidão Fidelidade Domínio próprio Nós já temos Eu vejo irmãos Muitas vezes pedindo Para serem livres Da ansiedade Você não vai ser livre Da ansiedade Você corre o risco De Deus se dar mais problema Porque aí você vai ver Que problema passa Você vai ficar tão experiente Que problema passa Que você vai decorar Romano 5 Paz do Senhor Você lembra Que está escrito Em Romano 5 Não vou falar aqui Porque não vai alongar mais Então entenda Em nome de Jesus Que o líder Não precisa te dar a direção Daquilo que você já sabe Posso Porque Jesus Ele já nos deu o caminho Eu gosto muito Dessa frase De Henry Miller O verdadeiro líder Não tem necessidade De comandar Ele contenta-se Em apontar o caminho Jesus já nos deu o caminho Jesus já nos deu o caminho Paz do Senhor Não estamos entendendo isso? Só quero realinhar Esses conceitos Para a gente falar Para os bem-aventurados Põe o próximo slide Por favor Quem está vendo Essa figura aqui? Consegue ver aí do fundo? Está claro Ou precisa apagar alguma luz? Todos conseguem ver? Estão conseguindo? Então aí Retrata Jesus curando Um cego Consegue enxergar isso? Deixa eu te perguntar uma coisa Olha para mim Quem é você aqui? Com quem você se identifica mais aqui? Não precisa falar Só olha Depois você só pisca Para dizer que você já chegou A uma conclusão Quem é você? Com quem você se identifica mais aí? Por que a maioria de nós Se identifica com o cego? Deixa eu perguntar aqui Para você, meu irmão É o espírito do cego Que está sobre você? Quem está sobre você É o espírito de quem? Então é o seguinte Chega Você não é cego Você é a mão que cura Você é corpo de Cristo Nós temos que romper Com esse conceito De que constantemente A gente de uma forma religiosa Está entendendo Que nós somos carentes E somos obviamente necessitados E por isso temos estado cego E você não é cego O Senhor Ele já te curou Satanás Que cegava o teu entendimento Enquanto você era incrédulo As garras dele Já caíram As escamas dos seus olhos Já caíram Então você não é mais cego Você é a mão que cura Você é o corpo de Cristo É o espírito do Senhor Que está sobre a tua vida Está na hora de você Cumprir o teu papel E não viver mais Que virão dias difíceis Se eles não fossem abreviados Até os justos Não resistiriam Então por muitas vezes Nós estamos investindo Muito tempo Para ser a igreja Que não faz A igreja que não bebe A igreja que não fuma A igreja que não dança apertado A igreja que não costura Para fora Deixa o Espírito de Deus Fazer a sua obra O texto de Alonicenses Diz que o anticristo Ainda não se manifestou Porque aquele que o detém Que é o Espírito Santo de Deus Ainda está detendo ele Então Acerca das questões morais Acerca dos problemas Acerca daquilo que nos incomoda Acerca daquilo que nós não fazemos Obviamente querido Nós já estamos dentro O contexto é esse Glória a Deus Vamos a luta Nós temos que ser a igreja que faz Porque por muitas vezes Nos chama mais a atenção Acerca de um casal Que vive de forma diferente Aquilo que é a natureza de Deus Do que aquilo que nós temos que fazer Que quer cobrir os nus Que quer acolher os necessitados Que quer alimentar os que tem fome Que quer deixar vir ao Senhor as criancinhas E a igreja tem esquecido esse seu papel Paz do Senhor Então esses são alguns conceitos Só para a gente realinhar Para poder meditar Acerca das bem-aventuranças Querido Porque nós somos a igreja de Cristo Nós somos a igreja noiva Aquela que o Senhor tem dedicado Toda a sua vida Ele mesmo é quem fala Meu pai Trabalha até hoje E eu também O Senhor se ocupa 24 horas do nosso dia Não dele não Porque ele dá uma eternidade Ele não está preso a tempo Ou espaço Mas todo o momento Do nosso dia Ele se ocupa de nós Ele vai dar jeito com a igreja Você pode descansar aqui Ele vai dar jeito O Espírito Santo sabe o que faz Querido Agora cumpra cada um O seu papel Amém querido Então fala para o teu irmão Você é a igreja de Cristo Amém Agora nós vamos meditar Nós podemos meditar Eu me sinto com mais liberdade De poder meditar Acerca das bem-aventuranças Eu me sinto muito mais A vontade De a gente poder compartilhar Acerca dessas promessas E dessas bênçãos Da bem-aventurança Porque a gente está alinhado Em relação àquilo Que são as expectativas Nós estamos alinhados Em relação aos nossos propósitos Nós estamos alinhados Em relação ao nosso chamado Nós estamos alinhados Em relação à nossa comissão À nossa identidade Nós temos que acabar Com essa crise de identidade Queridos Nós somos servos de Deus Nós sabemos de onde viemos Nós sabemos quem somos E nós sabemos para onde vamos Nós não estamos aqui orbitando Nós não estamos aqui Num caminho sem fim Nós sabemos que o Senhor Tem propósitos específicos Acerca da nossa vida Agora eu quero conversar com você Acerca dessas bem-aventuranças Logo no versículo 1 O Senhor fala Vem do Jesus as multidões Ele subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los Dizendo Bem-aventurados Os humildes de espírito Porque deles É o reino dos céus Quem são esses humildes de espírito? Aqueles que perderam O orgulho próprio Aqueles que abriram mão Dos seus conceitos Dos seus valores Da sua cultura Da sua hereditariedade Aquele que se arrependeu Aquele que pediu Perdão ao Senhor Aquele que constantemente Entende que o Senhor Tem trabalhado na sua vida Que ele está disposto A reconhecer os seus delitos Os seus erros Os seus pecados Ele é um homem Uma mulher Que ele tem vergonha Não do pecado Ele tem vergonha De ser pecador Ele se expõe Porque quem tem vergonha Do pecado Quer esconder o pecado Omite o pecado Tem vergonha Cerca do que vão pensar A respeito dele Tem vergonha Cerca do que vão falar dele Saúl teve vergonha Do pecado Judas teve vergonha Do pecado Exaúl teve vergonha De pecado Agora nós não Nós somos arrependidos Quebrantados Humildes de espírito E nós temos vergonha De ser pecador Querido Em nome de Jesus Entenda Pedro teve vergonha De ser pecador Ele confessa o seu pecado Ele chora amargamente Davi teve vergonha De ser pecador Ele escreve o Salmo 51 E ele se arrepende Pode ter certeza Que quando nós temos Essa postura Quando nós somos Bem-aventurados Em função dessa humildade De espírito O reino dos céus Nos pertence O reino dos céus É teu É justiça É paz É alegria Nós somos Bem-aventurados A respeito De qualquer situação Que possa querer Nos abalar Em função Da acusação Daquilo que foi Um delito E um erro nosso Mas o Senhor Ele rasga a acusação Ele manda Satanás Carar a boca Você pode ler Na visão de Zacarias Quando a palavra de Deus Diz que o sumo sacerdote Josué Ele entra diante Do tribunal de Cristo E do Senhor E a palavra de Deus Diz que Satanás Está a sua mão direita Para se lhe opor Imediatamente O Senhor Entra em cena E declara Satanás Cala a tua boca Em algumas traduções Assim Satanás Eu te repreendo Porque esse É um tição Tirado Do fogo Então Bem-aventurado Quando nós somos Humildes No nosso espírito E somos capazes De reconhecer Não importando O que pensam O que falam Ou o que eventualmente Sequela vai haver Na nossa vida Quando nós confessamos Os nossos pecados E declaramos Que o Senhor É Deus Na nossa vida Amém querido Bem-aventurados Os que Choram Porque deles Porque serão Consolados Os que choram Não são os que choram As suas mazelas Não são os que choram As suas dificuldades As suas faltas Os seus problemas São os que choram Acerca daquilo Que o pecado Tem feito no mundo Os que choram Pelas famílias Os que choram Pelas dificuldades Que as pessoas Estão enfrentando Os que se colocam Na brecha Você pode ter certeza Que se você tem chorado Pela tua casa Pela tua família Pelos teus amigos Pelos teus irmãos Por aqueles que você Nem conhece Mas se compadece A compaixão Tem tomado conta A tua vida Você vai ser Inteiramente consolado Você vai ver A palavra de Deus Ser suprida A palavra de Deus Ser cumprida A palavra de Deus Ser efetuada Em tudo quanto Diz respeito A cada lágrima Que você tem derramado Isaías 54 Diz que os seus filhos Serão ensinados Do Senhor A palavra de Deus Te diz Acerca de inúmeras Promessas Daquilo que Ele tem Acerca da tua vida Agora que o nosso choro Seja um choro digno Seja um choro real Paz o Senhor Deus não chamou Meninos e meninas Deus chamou Homens e mulheres E tem dado a eles Um alimento sólido Em Cristo Jesus Porque aquilo Que eventualmente Você entende Que possa ser Uma dificuldade Na tua vida Você pode ter certeza Como já foi falado aqui O Senhor Ele é o teu pastor E isso basta Nada vai te faltar Então são bem-aventurados Aqueles que choram Acerca das dificuldades De quem quer que seja Esteja passando Eu não sei se você Entrou aqui hoje Chorando Por alguém que você ama Você pode ter certeza Que você vai ser consolado Você que tem chorado Pelo seu filho Pela sua filha Você vai ser consolado Você que tem chorado Pelo seu pai Pela sua mãe Você vai ser consolado Você que tem chorado Pelo seu vizinho Você que tem chorado Por aquela pessoa Que você encontrou ontem Que você nem imagina Quem é Mas o Senhor Moveu a tua vida De compaixão Você vai ser consolado Nós estamos entendendo Isso querido Paz do Senhor Bem-aventurados Os mansos Porque herdarão A terra Os mansos Ao invés de ofenderem Ao invés de quererem Ter eles a última palavra Ao invés de quererem Impor as suas ideias Eu gosto muito Quando Agostinho Nos deixa escrito Ele diz assim Vai e pregue o evangelho Se necessário Você fale O evangelho Não é para ser Enfiado Goela abaixo De ninguém Querido A palavra de Deus Ela não foi Concebida Para ser usada Contra a vida Das pessoas A palavra de Deus Foi concebida Para gerar vida Para gerar fé Para gerar a vontade Do Senhor Em todas as coisas São os atributos Invisíveis Do Senhor Se manifestando Através das suas virtudes Por meio Da sua palavra E quando nós agimos Com mansidão Acerca daquilo Que nos cerca Acerca das ofensas Que muitas vezes Nós temos sido vítimas Acerca das calúnias Das difamações Você pode ter certeza Que a terra Vai ser dada a ti Por herança Aonde você plantar As plantas Dos teus pés Você é embaixador De Cristo Vale as leis Dos céus Vale as leis De Cristo Por onde quer Que você andar E a terra É te dada Por herança Como uma promessa Do Senhor Então não se desespere Por ser manso Não se desespere Por confiar No Senhor Por crer Na ação do Senhor No versículo seguinte Versículo 6 Bem-aventurados Os que tem fome E sede De justiça Fome e sede De justiça Querido É aquele que A sua ambição É pôr em pauta A sua vocação Fome e sede De justiça É querer ver A palavra de Deus Cumprida É buscar Todos os seus recursos Todos os seus donos Todos os seus talentos Todas as suas competências E colocá-los A disposição Para a equidade Do Senhor Para que a justiça Do Senhor Seja estabelecida Onde quer que a gente esteja O Senhor nos promete Dizendo que aqueles Que tem fome e sede De justiça Não lhe faltarão Bem nenhum Serão fartos Em todo o tempo Todos os recursos Necessários Quer sejam eles Materiais Quer sejam eles Emocionais Quer sejam eles Físicos Sejam quais forem Os recursos Necessários Para que você Exerça a justiça A equidade Do Senhor Nessa terra Você vai ter Bem nenhum Lhe faltará Entendimento Nenhum Lhe faltará O Senhor Vai te dar discernimento Quanto a tua casa Discernimento Quanto aos teus negócios Discernimento Quanto a tua família Discernimento Quanto tudo aquilo Que o Senhor Te tem dado Por confiança Confiança Irmãos Quantas vezes Nós queremos Desistir Quantas vezes Nós queremos Olhar para trás Quantas vezes Nós medimos O quanto Que nós temos Para poder fazer Aquilo pelo qual Ele nos chamou Nós não precisamos De nada Querido Nós só precisamos Fazer Quando A palavra de Deus Diz que o Senhor Tira do Egito O povo de Israel E faz com que Eles vão Por outro caminho Porque eles iam Por um caminho Que iam dar de frente Com o exército Com os filisteus E o coração deles Poderia desanimar O Senhor coloca eles De um jeito Que eles não podiam Voltar para trás Estavam os filisteus Na frente Estava o exército Do faraó Atrás Eles tinham que ir Por um outro caminho Que o Senhor Já tinha determinado E eles chegam Diante do mar E eu te pergunto O mar já não podia Estar aberto E era mais fácil Deus não podia Ser prático Irmãos em alguma coisa Quantas vezes A gente tem orado Senhor Mas é aquilo Que o Senhor Tem que fazer mesmo Então faça já Porque o Senhor Não faz já E quando eles Chegam diante do mar Da dificuldade Quando eles tem sede De alcançar aquilo Que é a promessa de Deus Quando eles querem Ver operar a justiça Sobre o povo Moisés está ali Não era justo O povo estar passando Por tudo aquilo Que ele tinha passado O povo tinha se acomodado No Egito O povo tinha se acostumado Com as coisas do Egito Aquilo que Deus criou Para proporcionar Uma bênção Na vida deles Gerou neles Uma dependência Gerou neles Uma idolatria Eles estavam dependendo Idolatrando o Egito O Senhor os tira de lá Aquela era a justiça E o Senhor falou o que Para Moisés Meu querido Vão embora É porque o mar Vai abrir Não vai faltar Recurso Não vai faltar Saída Quantas vezes Você entende Que começou Numa empreitada E a tua mente É tomada Por uma insegurança Que você não vai chegar No fim Você vai chegar No fim Senhor O Senhor Que toma Pela tua mão direita E diz Eu te ajudo É o Senhor Quem diz isso Você foi chamado Para dar certo Nós temos que perseverar Porque não vai te faltar Bem nenhum No versículo seguinte Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles terão Misericórdia Aquele que é compassivo Aquele que é altruísta Aquele que se compadece Da necessidade alheia Aquele que a dor do outro Dói em si Aquele que entende O quanto certamente Existe algo a ser feito Você pode ter certeza Que você vai ser tratado Com misericórdia A misericórdia É a tua marca A misericórdia É o teu sinal E a misericórdia Também é o teu destino A misericórdia É o teu lugar de descanso Descanse Que o Senhor Sempre vai colocar Anjos Para te servirem Para te atenderem Para te livrarem O Senhor tem dado ordem Aos anjos dele Em teu favor Querido Descansa Minha irmã Porque a misericórdia Vai tomar conta Da tua vida Da tua casa Dos teus Filhos Do teu esposo Descansa Meu irmão Porque a misericórdia Vai tomar conta Da tua vida Dos teus funcionários Se você os tem Das pessoas próximas A ti Daqueles que são Teus amados Você vai ver Você vai ver a misericórdia Mal vista Quem quer passar por bullying Aqui Você quer passar por bullying Você vai num lugar E fala assim Eu sou pastor Aí você vai ver O que é bullying Aí você vai ver O que é bullying Você vai ver a pessoa Olhar por trás Do teu um Para ver o carro Que você anda Para ver como tua mulher Está vestida Como teus filhos estão Eu sou de um tempo Que Quando a pessoa Prosperava Principalmente na cidade Do interior Falava assim É traficante Lembra disso? O empresário lá Bem sucedido Já começava Não é traficante Tem alguma coisa Erra Hoje é o contrário O irmão Começa a prosperar É pastor Já é acima Dos mensaleiros É o que dá ordem Para os mensaleiros Então é o seguinte Meu irmão Deixa eu te contar uma coisa Nós temos que ser limpos Nos nossos corações E fazer aquilo Pelo qual nós somos chamados Sem intenção nenhuma E mais uma vez Eu te lembro Você não é voluntário Você é engajado Nós temos que acabar De jogar verde E colher maduro Esse negócio De plantar conversa aqui Plantar história ali Para quem sabe A gente se beneficiar O evangelho Querido Não é para benefício Nosso Todos os dons Listados na palavra de Deus Com exceção de um Que é o de orar em línguas Todos os dons São para edificação Dos outros Não é para edificação Nossa Ser limpo De coração É ser desejoso Daquilo que é o desejo E a vontade de Deus É relacionar Com as pessoas Sem querer nada Em troca Quando você fala Que você é evangélico A pessoa põe a mão No bolso Esse ranço Dessa compaixão Dissimulada Que muitas vezes Toma conta Da igreja Para que eventualmente Ele queira Ter um favorzinho A mais Porque afinal de contas É irmão Deixa eu te contar Uma coisa aqui Irmão Se o teu irmão Tem um comércio Vai lá e paga mais caro Não pede desconto Que você está lá Para abençoá-lo Paz o Senhor Se ele quiser Te ofertar algo Queira pagar Você fala Meu irmão Eu tenho essa característica Que busca isso em Deus Irmão Eu quero pagar Eu quero te abençoar Se um dia eu vier aqui Com um propósito Que você colocou Deus colocou no teu coração Você me abençoa Tudo bem Eu aceito Mas a primeira Pelo menos Eu quero pagar Que eu vim aqui É para isso Não ia gastar Em outro lugar Então esse ranço De que muitas vezes A gente tem que ter Sempre vantagem Porque afinal de contas Nós somos irmãos Irmãos Você tem que pagar Mais caro Fala para o teu irmão Eu vou lá E vou pagar mais caro Aqui olha para mim Aí você fala para ele Eu ouvi o que você falou Eu nunca mais Fala para ele Nunca mais Eu vou esquecer isso Sabe por que meu irmão? Você não vai lá Deixa eu te contar uma coisa aqui A gente tem que aprender A ser fiel querido Nós mudamos de padaria Porque eventualmente Não fomos bem tratados naquela Nós mudamos de mercado De açougue O meu ramo é ótica Nós mudamos de ótica Porque Nós temos que ser fiel Porque Deus tem que completar a obra Pelo qual ele nos colocou Naquele lugar Paga mais caro Se o açougueiro um dia Te tratou mal Você vai lá no outro dia Você é mais teimoso que ele Querido A segunda milha é tua A primeira milha é dele Da segunda a sétima é tua Ele é que tem que te aguentar Ele tem que ter uma hora Ele fala Senhor não aguento mais Sete milha é muito Anda com ele sete Seja fiel Nós aprendemos a ter controle remoto Na mão A gente vai mudando Tem gente que muda de casa Tem gente que abandona a família Tem gente como se estivesse mudando Um canal de TV Abandona as pessoas Pela qual o Senhor Chamou Para fazerem A parte da sua vida Seja limpo de coração Total Limpo Sabe por que? O limpo vai ver a Deus Você vai ver Deus agir Você vai ver Deus fazer Você vai ver Deus falar Você vai ver Deus te usar Bem-aventurados Você aguenta mais dois? Aguenta mesmo? Bem-aventurados Os pacificadores Porque serão chamados Filhos De Deus Pacificador Meu irmão Harmoniza o lugar Sabe uma coisa difícil hoje Rara É pacificador O que não falta É gente Para pôr lenha na fogueira O que não falta É muito comum isso Muito comum Às vezes o irmão fala assim Irmão Vou te falar da vida do irmão Mas o seguinte É para orar Aquela fofoca santa Sabe? Mas bem que eu desconfiava Bem que eu percebi O jeito que ele cruzava a perna O jeito que ela andava O jeito que ela tomava água Aquilo não me caía bem Paz do Senhor O irmão fazia a barba Duas vezes por semana Isso é uma loucura Irmãos Pacificador é algo raro Hoje em dia E nós somos chamados Para ser pacificadores Isso é parte integrante Do fruto do Espírito Ter mansidão Domínio próprio Ter fidelidade Deus te chamou Para ser pacificador Em toda e qualquer situação O Senhor vai te dar sabedoria Para que você enxergue O terceiro lado A história sempre tem O terceiro lado A moeda tem os dois lados E a bordinha Deus vai te dar sabedoria Para aproveitar Aquela bordinha toda Ser pacificador Você pode ter certeza A palavra de Deus diz Que esses pacificadores Serão chamados Filhos de Deus Você reflete a imagem A glória de Deus Você exala o bom perfume De Cristo Você põe termos Nas coisas Você põe tempero Isso está sobre a tua vida Essa unção Que está sobre ti E para terminar Versículo 10 Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino Dos céus Quando você se contrapõe Ao curso desse mundo Quando você Passa por situações Porque tem honrado a fé Muitas vezes você tem sido Perseguido dentro da tua casa E você sabe que o profeta Não profetiza na sua própria terra Muitas vezes você tem perseguido Tem sido perseguido Por parte daqueles Que estão ao seu derredor Próximos Davi fala isso Aquele que era o meu amigo Meu íntimo Nós íamos no templo Junto cultuar o Senhor Esse me traiu Que foi Aitofel Que colocou Absalão Contra ele Agora querido Deixa eu te contar uma coisa A palavra de Deus diz Que quando você é perseguido O reino dos céus Também é sobre a tua vida Você é tomado de justiça De paz e de alegria O Senhor é teu advogado Ele tem dado ordens Ao teu respeito Ele está intrinsecamente Ligado a tua vida Ele se ocupa De ti Não se preocupe Com a perseguição Tenha os seus olhos Voltados naquilo Que o Senhor tem feito Através da tua vida Então essa é a reflexão Que eu queria trazer Com vocês hoje Acerca de ser bem-aventurado Você pode estar passando Por qualquer tipo De situação Mas eu te dizer uma coisa Meu irmão Você está além disso Você vai muito mais além As coisas não são em vão Tudo está muito bem orquestrado Em teu favor Muito bem orquestrado Em teu favor Todas as coisas cooperam Para o teu bem Ele tem te colocado Num alto retiro Mil tem caído A tua esquerda Dez mil Do teu lado A tua direita Você não vai ser atingido Lança sobre Ele Toda a tua ansiedade Ele tem que cuidar de ti Faça uma reflexão Acerca das tuas motivações O que tem motivado Porque muitas vezes Nós temos investido tempo Em refletir aquilo Que nos tem desmotivado Nós temos a tendência De olharmos Para aquilo que falta É um vício É um cacuete Quando nós temos que olhar Para aquilo que temos Nós já temos Nós queremos resolver As questões acerca Do nosso poder Do nosso entendimento Os discípulos quiseram Fazer isso Quando faltou pão Para aqueles cinco mil homens Em João 6 E eles olham para o Senhor E falam Senhor Seria necessário Duzentos denários Trabalho de seis meses De um trabalhador A outra opção Era mandar o povo embora Descarta o povo Jesus Manda vir Você sabe disso O que que tem Ele não manifesta Ali o seu poder Mas a sua virtude Se ele quisesse manifestar Poder A partir do dinheiro Ele multiplicava o dinheiro Ou ele fazia Cair maná dos céus Ele não fez isso O que te motiva O que você tem E o que pode ser feito Sabe onde nós somos igreja querido Quando nós saímos por aquela porta Aí nós somos igreja Feche os seus olhos Aleluia Jesus Pai Nos perdoa Quando nós temos Nos deixado levar Por alguns conceitos Meramente humanos Culturais Religiosos Jesus Nos ajuda Nós queremos estar No centro da tua vontade E sem ti Nós nada Podemos fazer Não importa Deus O que qualquer um de nós Aqui tenha passado O Senhor nos trouxe aqui Essa manhã Para entendermos Que somos em ti Bem-aventurados Nós somos mais Do que felizes Senhor Traz o teu reino Sobre todos Humildes de espírito Traz o teu consolo Sobre todos Aqueles que choram Traz a herança Desta terra Sobre os mansos Pai Traz a fartura A fartura Sem medida Sobre aqueles Que tem fome E sede De justiça Que a tua misericórdia Alcance Aqueles que tem agido Com misericórdia Deus Em nome de Jesus Que todos nós Te vejamos Pai Porque temos sido Limpos de coração Em ti Que nós sejamos Reconhecidos Chamados como Teus filhos Quando tomamos A postura De ser pacificadores E que o teu reino E que o teu reino Justiça Paz Alegria Seja sobre cada um De nós Em meio As nossas perseguições Em nome de Jesus Eu quero orar Por ti Querido Que entende Na sua mente Muitas vezes No seu coração Que você não consegue Suportar mais Você que entende Que tem caminhado Com dificuldade Nós estamos aqui É para se ajudar Nós estamos aqui Para ajudar uns aos outros Você que Tem pensado Em desistir Você que entende Que as tuas motivações Precisam ser realinhadas Você que veio aqui Talvez hoje Para dar uma oportunidade Talvez a última A derradeira Para Deus Eu quero orar por ti Porque eu sei Que o Senhor Vai te fazer Sentir-se um bem-aventurado Em qualquer circunstância Se você precisa Ardentemente Deseja Ardentemente De uma ajuda De algo novo De Deus Você que Não vai desistir Porque O Senhor É contigo E Ele tem ministrado No íntimo Do teu coração Levanta a tua mão No teu lugar Eu quero orar contigo Cada um olhando Para a sua vida Aleluia Deus Jesus Nós somos Teus Pode levantar Bem alto Essa mão Jesus Essas mãos Não estão levantadas A homens Elas estão Levantadas A Ti Pai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Fortalece Essas mãos Que a tua palavra Deus Que é penetrante Como espada De dois gumes Capaz de discernir Espírito De alma Venha manifestar-se Em cada uma Dessas vidas Venha fortalecer Venha edificar E sobretudo Venha usar Usa Usa Em nome De Jesus Usa Para manifestar A tua equidade A tua justiça O teu cuidado A tua força O teu amor O teu zelo Pai Usa cada um Aqui de forma Sobrenatural Para que vidas Sejam curadas Restauradas Ministradas Fortalecidas E levantadas Nós somos A tua igreja Nós somos O sal desta terra E a luz deste mundo Eis-nos aqui Ó Deus Envia-nos a nós Para louvor Da tua glória E fortalece Fortalece Que haja arrependimento Que haja quebrantamento Que haja retorno E que haja manifestação Do teu espírito Em nome de Jesus Eu quero declarar ainda Senhor diante de ti Se há qualquer tipo De enfermidade aqui Vá de retro Agora Agora Porque é no nome de Jesus É no nome de Jesus Que nós oramos Pai Para que haja cura Traz cura Traz cura Traz cura Meu irmão Se você tem Qualquer enfermidade No teu físico Põe a mão agora Nessa enfermidade Se você tem Qualquer enfermidade Na tua alma Põe a mão No teu coração Ou na tua mente Agora Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro A cura Que vem de ti Eu sei que o senhor Anda no nosso meio aqui Pai Senhor caminha entre nós Jesus Teu espírito santo Foi derramado aqui Sem medida Opera o teu milagre Agora Jesus Opera o teu milagre Em nós Que somos bem Aventurados em ti Para louvor Da tua glória Eu testifico Desta cura Eu testifico Deste poder Desta ação do espírito Sobre a tua vida Em nome E na autoridade De Jesus Amém 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 Dá uma salva de palmas A Deus Aplausos 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 Obrigado.